Vou mostrar pra vocês essa fita de LED que eu comprei no site dx.com Que antes era o site Dior Extreme Essa fita de LED tem 5 metros Ela tem LEDs de RGB, realmente são 3 cores cada LED, que não é da pra ver, mas São 3 cores cada um Não é o falso LED Ele vem com esse controlador aqui que serve pra usar com esse controle remoto que vem junto Vem com esse cabo aqui pra ligar na força, ela usa 12V pra funcionar No caso eu pus em uma fonte de computador velha que eu não uso mais só pra demonstrar Vamos ligar ele Aqui ele tá no branco Aí por exemplo tem o vermelho Tem o verde, o azul Deixa eu desligar a luz aqui pra ficar Pra demonstrar o brilho dele, ele tem um brilho realmente muito forte Ilumina um cômodo inteiro facinho Isso porque o vídeo do celular fica mais escuro que o real Vermelho, verde, azul Ele também vem com essas outras opções de cores pré-definidas aqui Porém não é muito bem o que ele mostra aqui Essas cores que ele mostra aqui não é muito bem as cores que ele faz quando você clica O laranja até que fica mais ou menos laranja Só que as outras, por exemplo, esse verde clarinho aqui Ele acaba ficando num tom azul turquesa, algo do gênero Olha que legal o efeito da luz Nas outras cores aqui, no amarelo ele fica mais ou menos verde No azul aqui ele fica certo, no roxo fica mais ou menos certo também Enfim Ele tem as opções básicas de cores Que é o vermelho O verde, o azul E o branco, que ele liga todos os LEDs Não fica muito branco, mas Enfim Outra coisa legal que ele tem são essas opções de cores faça você mesmo Aqui não dá pra ler, mas Tem seis opções de cores aqui, ó Que você pode fazer a cor que você quiser Você clica nesse botãozinho Aí você põe o tanto de vermelho, verde e azul que você quiser Por exemplo, tá rosa, eu quero pôr mais vermelho Eu vou clicando aqui ou então eu fico segurado Que provavelmente já tá no máximo de vermelho Já vamos pôr mais verde Se eu ficar segurado aqui Não, tem que clicar mesmo Ele vai colocando mais verde e a cor vai mudando Aqui já tá quase branco já Se eu tirar o vermelho, ó Se eu for tirando o vermelho A cor dele já vai mudando Vai ficando mais esverdeada Tirar o azul Aí ele vai ficando totalmente verde Dá pra você fazer as seis cores que você quer, né Se nessas opções pré-definidas aqui não tiver A cor que você quer exatamente Você vem em uma dessas seis opções aqui E faz a cor que você quer Do jeito que você quiser Ele também tem essas opções aqui De modos de piscagem, digamos assim Tem o Jump Que ele só pula de cor entre as três cores básicas Talvez no vídeo fica um pouco diferente Mas ele fica saltando entre azul, vermelho e verde E tem esses outros dois botãozinhos aqui Que é a velocidade que vai piscar Se eu for nesse de cima aqui Cada vez que eu clico ele vai piscando mais rápido Até Piscar bem rapidão E quem for epilético Epilético, acho que é isso que fala Morre na hora Porque é muito forte o brilho Se eu diminuir aqui Ele vai ficando cada vez mais lento, obviamente Esse outro aqui do lado é o Jump 7 Não sei porque ele tem 7 Mas, enfim Que aí ele já troca de cor Mas ele muda com várias outras cores Sem ser só o RGB E aí tem como ver as velocidades Aqui também, se você quiser O Fade, ele vai trocando de cor devagarinho Nesse modo de Fade 1 aqui Ele troca só entre as três cores básicas também Aí no outro Fade aqui Ele troca entre várias cores Provavelmente entre essas cores pré-definidas aqui Aí tem o modo Flash Que ele só pisca com o tom branco Que é um tom meio azulado, na verdade Ele fica piscando Aí você põe a velocidade que ele vai piscar também Ele piscar rapidão Aqui ele tá piscando tão rápido Que na câmera parece que tá parado Mas ele tá piscando rapidão Aí nas opções prontas aqui Digamos assim Por exemplo, eu vou pôr no vermelho Tem o ajuste de brilho O tanto de brilho que você quer também Se eu quiser que ele brilhe a menos Eu vou diminuindo aqui Ele vai diminuindo a luzinha dele Se você quiser que brilhe a mais Aperto aqui Se eu continuar clicando Provavelmente ele vai ficar branco Porque os outros LEDs começam a acender também Clicando, tá mostrando rosa Mas tá vermelho, na verdade Aí tem esse modo também Modo Alto Não dá pra ler aqui Mas é esse botão aqui Ele muda Aleatoriamente nos modos de piscagem Ele vai mudando sozinho Aqui ele tá no modo Flash Agora ele já foi pro outro modo sozinho Aí tem como você também pôr as velocidades E tem o Pause aqui Que se ele parou numa cor que você gostou Você opa, pausa Que ele pausa na cor aqui e tal Aí se dá o Play de novo aqui Ele continua piscando Enfim, basicamente é isso Esse controle vem com uma pilha Que já vem nele Já, já vem incluída Essa fita de LED Se eu não me engano contém 60 LEDs de alto brilho RGB Mas realmente brilham muito Não sei se no vídeo Vai dar pra ver se Qual que é a intensidade do brilho deles Mas Dá pra ter uma ideia Se o vídeo do celular fica claro assim Ao vivo é bem claro mesmo Não chega a ser como se fosse uma lâmpada Mas eu acho que a ideia não é essa Aí também Como ele é 12 volts Dá pra você usar em várias outras situações Porque Se eu não me engano As baterias de carro De moto As fontes de computadores São tudo 12 volts também Só não pode ligar no 110 Se não frita Que amarelão Assim tá melhor Basicamente é isso Eu Pra ser sincero Eu não lembro quanto eu paguei Que eu compro direto tanta coisa lá Mas eu vou pôr um link na descrição Com O link Pra você comprar Infelizmente você tem que ter cartão de crédito Internacional O site é da China Demora muito pra chegar Demora Um mês Até Dois meses Tem casos Que leva pra chegar Mas chega Na maioria das vezes Faz mais de Quase uns dois anos Que eu compro nesse site Na maioria das vezes As coisas não param na alfândega Elas vêm sem frete E nem nada É só o preço que mostra lá E pronto Porém Corre o risco de parar E se parar Você vai ter que pagar Uma taxinha lá Mas mesmo assim Vale totalmente a pena Porque o site é super confiável Se alguma coisa vir Defeituosa Eles trocam E não costuma vir Defeituoso não Eu compro Sei lá Eu já fiz Sei lá Muitas compras lá Dois anos de compra E até hoje Só veio duas coisas defeituosas E eles trocaram Sem custo Mandaram outra pra mim O site está de parabéns mesmo Muito bom Estou super satisfeito Com essa compra Eu pretendo Com essas luzinhas Embaixo da mesa Do meu computador A hora que eu conseguir Fazer isso Vou ver se eu gravo Um videozinho Pra ver como é que ficou Essas fitas também Eu esqueci de falar Elas são cortáveis Deixa eu desligar aqui Pra ver se dá pra mostrar Se eu não me engano Essas fitas Vêm com um metro Cada uma E elas tem Uma emenda De solda No video Não vai dar pra ver Muito bem Mas dá pra você Vem com ferro de solda Aqui E soltar Então se eu quiser Um metro Dois Três Quatro Eu posso Eu posso guardar O resto da fita Que se alguma fita Queimar ou então Algo do gênero Dá pra mim trocar Essas LEDs Eles não são A prova d'água Porém no site Tem outras opções Essa aqui É uma das opções Do LED RGB De verdade Se eu não me engano Foi a mais barata Que eu achei Deve ter sido Algo por volta De 20 dólares Alguma coisa do gênero Parece meio caro Mas é muito útil Esse cara É muito legal Não me arrependo É isso aí pessoal Abraço Falou